Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Resumo de Ezel de segunda-feira 16 de janeiro de 2017. Capítulo 61. Sim, Giz e Ezel seguiram ao homem que segundo o vilão é o amante de Ezan. Num restaurante, ele diz ao protagonista que não vai deixá-lo viver e para impedir que o detenham, amarra seu sócio na mesa com um par de algemas. Ezan vai visitar o pai de Ezel para agradecer-lhe pelo que fez por seu filho. No local, lhe mostra uma nota que o homem lhe deixou há anos e teu filho lhe entregou. O ancião se emociona e lhe conta sobre acontecimentos do passado. Quando ela vai embora, ele começa a se sentir mal e cai no chão. Ezel chega no local onde Sem Giz está com o homem que sequestrou por supostamente ser o amante de Ezan. Quando vê, está amarrado e totalmente ensanguentado devidos aos golpes do vilão. Quando trata de ajudá-lo, seu sócio aponta uma pistola para ele para que não interfira. Resumo de Ezel de terça-feira 17 de janeiro de 2017. Capítulo 62 Depois de ver que a Sem Giz está a ponto de assassinar ao homem que pensa que é o amante de Ezan, Ezel interfere para poder salvá-lo, conseguindo evitar que lhe acontecesse algo. Mas antes cometeu um grave erro. Lhe disse que a quem o vilão procurava, era ele. Serdar, Sem Giz e o homem que foi sequestrado pelo vilão se juntam para falar de Ezel. Finalmente tudo foi uma armadilha para que o protagonista confessasse. Justo antes de dizer a verdade, recebe uma ligação de Camille, quem o ameaça para que não diga nada. Depois do acidente de seu pai, Ezel vai ao hospital onde se encontra ele e pede chorando que não o deixe sozinho. Que ele é seu filho Homer. Minutos depois quando o ancião acorda, conta para sua família que escutou ao seu filho. Devido a isto, Melia diz ao protagonista que não quer mais conviver com o sofrimento do seu esposo e que se ele não lhe contar a verdade, ela contará. Resumo de Ezel de quarta-feira 18 de janeiro de 2017. Capítulo 63 A empresa ali se reúne com Sem Giz para adverti-lo que tenha cuidado, pois Homer voltará em busca de vingança. O vilão descobre que tem alguém que tem o vídeo, mas que sua intenção não é deletá-lo e sim fazê-los pagar por tudo, dando-lhes uma vida miserável. Os vilões Ezel realizam um plano idealizado por ali para se livrar de Ramiz. O plano consiste em trabalharem juntos e conseguirem o máximo possível de informações das pessoas que o rodeiam. Sem Giz chama Ezel para se encontrarem numa casa afastado. Quando chega, percebe que também estão no local ali uma mulher muito próxima a Ramiz. Resumo de Ezel de quinta-feira 19 de janeiro de 2017. Capítulo 64 Ezel, Sem Giz, Ali e a mulher que sequestraram, chegam a uma casa na que há outro inimigo de Ramiz. No lugar, ele conta que para se livrar do ancião, ele vai entregá-los. Ezel intervém e diz a Ali que aponte com uma arma para um dos cavalos deste homem. Ele finalmente termina contando algumas verdades sobre Ramiz. Uma delas era que se aproximar de Homer foi tudo parte de um plano. Finalmente Sem Giz e Ramiz ficam frente a frente no cassino. O vilão lhe diz que sabe onde está sua filha e que nesse mesmo momento, Ali vai capturá-la. Resumo de Ezel de sexta-feira 20 de janeiro de 2017. Capítulo 65 Ezan visita a Muntaz. Depois de ficar sabendo por Melia que o pai de Homer já não tem vontade de viver. A única forma que vê para fazê-lo mudar de opinião é contando que Ian é seu neto. Sem Giz e seus homens seguem os passos da filha de Ramiz. Quando chegam onde supostamente se escondia, a veiam correndo e começam a persegui-la. Finalmente ela consegue fugir, mas deixou uma fita de vídeo sem perceber, a qual tem imagens reveladoras. Ali segue-se em Giz já que não confia 100% nele. Quando o esposo de Ezan sai de um edifício, o vilão percebe que Serdar está escondido no local. Resumo de Ezel de sábado 21 de janeiro de 2017. Capítulo 66 Depois de muito tempo sem se verem, finalmente Ramiz e sua filha se reencontram. Ela diz entre lágrimas que o esperou muitos anos e que agradece que tenha sido um pai ausente. Provocando dor e confusão no ancião. Ezel está muito irritado com Ramiz, já que soube que anos atrás o recrutou com o objetivo de realizar um plano que tinha. O protagonista diz que tudo foi uma mentira e vai do local onde estavam, deixando o ancião sozinho. Sem Giz se reúne com Azad para falar de como pode encontrar Ramiz. Em seguida o vilão liga para ali para lhe pedir que investigue a moça. Já que suspeita que ela sabe mais alguma coisa de Ramiz e não quer contar. Ezel Ezel de sábado 21 de janeiro de 2017